As pistas da Blue são as pistas da Blue Há quem encontrar outra pegada É a segunda pista, colocá-la no bloco São as pistas da Blue, as pistas da Blue Há quem encontrar outra pegada É a terceira pista, colocá-la no bloco São as pistas da Blue, as pistas da Blue Sabes o que fazer? Vamos nos sentar e pensar 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 Vamos ter calma e saber como vamos procurar Não há tempo a perder É o que vamos fazer